Nascido nas cidades de Montevideo e Buenos Aires, o tango se tornou um forte símbolo da Argentina. E não é à toa, já que a Dança 2 tem uma coreografia complexa, que testa a habilidade e o entrosamento do casal de bailarinos. Mas esse é um pequeno detalhe que se constitui a Argentina. Localizado na América do Sul, a Argentina é o lar de algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo, incluindo as belas paisagens da Patagônia. Além disso, a Argentina é famosa por sua vibrante cultura, vinhos de alta qualidade e culinária, além de sua rica história e arquitetura colonial. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na Argentina. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti